Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, né? Bom dia, meus queridos. Esse é o canal Dicas da Lesinha, um canal de dicas audiófilas e dicas tecnológicas. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? E hoje, meus queridos, eu trago pra vocês um reboot, né? Um reboot quer dizer um retorno, né? Um retorno de um monitor que realmente causou polêmica no meu canal. É o vídeo mais visto aqui no Dicas da Lesinha, mas é um vídeo que causou polêmica diante de vários comentários contrários à minha opinião, que eu dei na época e que realmente gerou polêmica. E, em especial, um comentário, né? Um comentário. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas esse moço, ele disse que eu sou uma pessoa despreparada e tendenciosa, porque ainda mais que eu tinha parceria com a Edifier na época. Mas, uma coisa que ele colocou no comentário dele, que me chamou a atenção e me deixou com vontade de testar novamente essas caixas. Ele disse que é especialista em áudio, que trabalha na área e tem 25 anos de experiência e já ouviu todo tipo de caixa de som. E que gostou muito do som dessas caixas aqui, meus queridos, que são o Tomate MTS 2032. Então, meus queridos, por isso que eu digo, não compre essas caixas antes de ver esse vídeo, porque eu vou fazer testes bem apurados aqui. Vou fazer aqui um teste melhor do que o que eu fiz na época e também vou fazer testes mais apurados. Eu vou testar todas as conexões, todas elas, e vou fazer uma avaliação mais precisa desse produto. Então, meus queridos, está aqui, esses grandões aqui bonitos, caixa bonita, né? É muito bem construída. Olha só. Esse aqui é o monitor ativo, olha só, meus queridos, é o monitor ativo, onde ficam as conexões. Olha só que construção bacana, robusta. É realmente uma construção que parece madeira, né? Madeira bruta, né? Não, é madeira bruta, é MDF, mas parece madeira bruta. Mas é um MDF muito bom. É realmente uma construção muito boa, caixa bem pesada. Um duto de ar bem grande. Olha o tamanho desse duto de ar. Para excursionamento dos graves. Drive de 6,5 polegadas. Então, aqui nós temos as conexões, né? Uma coisa eu já notei que mudou aqui, hein? Na época, na época que eu adquiri essas caixas pela primeira vez, os controles de graves e agudos, que são esses aqui, aqui é grave, aqui é agudo. Não travava no meio, passava direto. Agora está travando, olha só. Agora está travando, então já teve uma modificação aí, né? Já teve uma mudancinha. Aqui é o controle de volume, né? Aqui nós temos a entrada para a caixa passiva, né? O cabo. Aqui nós temos... Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui eu não estou sabendo o que é, não. Ah, tá. Aqui é o cabo da fonte. A fonte de alimentação. Aqui, ó. Você vai ligar a fonte. Aqui nós temos conexão HDMI e ARC. Para você ligar na TV. Aqui nós temos a entrada para USB. Esse USB aqui, gente, é para conectar pendrive. Não é para ligar direto na porta USB do computador, não. Porque não tem placa de áudio aqui, não. Então é para conectar pendrive. Aqui é a conexão de linha, né? RCA. Conexão ótica. E aqui é coaxial. Aqui é coaxial mesmo. Aqui não é saída para sub, não. É conexão coaxial mesmo. E temos aqui botão de liga e desliga, né? Botão de mudar funções e também o equalizador para você mudar os modos de áudio, né? E tem três modos de áudio aqui nessas caixas. Então essa aqui é a caixa ativa. E essa aqui é a passiva. Olha só. Aqui só tem o duto de A e A. A conexão com a caixa ativa, né? E vou mostrar para vocês agora os alto-falantes. Olha só. Temos aqui um baita woofer, né? De 6,5 milímetros. Um woofer de 6,5 centímetros, né? Bem grande. E um tweeter de 25 milímetros. Então, meus queridos... Olha só. Realmente é um produto bem robusto. A construção e os alto-falantes também são de muito boa qualidade. E esses, os pés, né? O acabamento aqui dos pezinhos também é muito bonito. Então, meus queridos, agora eu vou mostrar o que é que vem com eles, né? O que é que vem junto? Bom, temos aqui... Esse cabo aqui, que é um cabo de conexão das caixas ativa e passiva. Temos aqui o manual e também um cabo óptico. Aqui nós temos o cabo da fonte, né? Cabo de energia. Aqui é a fonte. A fonte de alimentação do monitor, né? Que é a fonte externa. Parece fonte de notebook, né? E também os cabos, né? De conexão. Cabo RCA-P2 e o cabo RCA dos dois lados. E também o controle remoto. Olha só. Controle remoto. A pilha eu já coloquei para adiantar, né? Então, é isso aí. Vamos lá? Vamos ouvir agora o som dos MTS 2032. Pela segunda vez aqui no canal. Então, fiquem ligados. Vou fazer os testes com os três modos de áudio. E testes bem apurados. Vamos... Já botei o microfone da Liwt aqui, que é o melhor para captar áudio de caixa de som que eu tenho. E vou fazer a minha avaliação novamente, depois de vários testes. Depois de amaciar também os alto-falantes, que da outra vez eu não esperei amaciar, não. É, eu reconheço que eu não esperei o amaciamento. O amaciamento natural dos alto-falantes. Dessa vez eu vou esperar amaciar para poder avaliar para vocês. Dar a minha avaliação definitiva desse produto. Mas agora vamos para os testes. Vamos lá? Vamos ouvir o som deles agora. Um, dois, três e... Então, meus queridos, vamos agora aos testes. Vamos lá. Eu vou começar, vou testar no modo Bluetooth. Vamos começar testando no modo Dialog. Depois nós vamos para o modo Music. E por último, no modo Filme. Então, vou testar aqui algumas músicas. Está tudo flat aqui atrás, né? Graves e Yakuza no flat. E no meu celular também está no modo original. Ou seja, sem nenhum tipo de filtro ligado, nada. O áudio totalmente flat. Então, vamos lá. Vamos aos testes. cuidado. Olha ela está no modo Dialog. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É o seguinte A assinatura sonora Dessas caixas É É a mesma Da primeira vez que eu testei É É uma sonoridade mais quente Né Uma sonoridade mais quente Que foca mais nos graves E nos médios Né Tem bastante Tem os médios mais pra frente Tem um bastante Presença de médios E os graves também são fortes Mas os agudos são mais contidos São mais fechados Os agudos Então você tem que equalizar Né Você tem que equalizar A questão da Dos modos de áudio Né Os modos de áudio aqui Modo movie Modo music Modo dialogue Bom No modo music O modo diálogo Muda pouca coisa Inclusive o modo diálogo É o mais Flat Sendo É Podendo ser utilizado Pra monitor de referência Você pode utilizar em estúdio Né Aqui no modo diálogo Por que Graves e agudos Super Equilibrados Né Bem neutros mesmo E Os médios um pouco mais pra frente Os médios mais Encorpados Que valoriza a voz Vocais E também Certos instrumentos Como instrumento de sopro Como guitarra Né Guitarra elétrica Então Dá pra ser utilizado Como em estúdio No modo Diálogo No modo music Eu utilizo aqui o equalizador Piss Né Que é vinculado ao APO Né O equalizador APO Que muita gente aí conhece Então vou mostrar aqui Como é que eu equalizei Então olha só Eu estou usando essa equalização aqui E Essa equalização aqui Deixou as caixas Muito agradáveis De se ouvir Né Eu recuei um pouquinho Aqui os médios Né Eu Abaixei um pouquinho Essas frequências E dei uma levantadinha Nos agudos Olha só A resposta de frequência Como é que ficou Então Essa resposta de frequência aqui Ó Eu achei que ficou top Ficou muito bom É Muito agradável De se ouvir E Só essa Esse aprimoramento Aqui nos agudos Nessa faixa de frequência aqui Entre 8 E 15 Kilohertz Olha Os agudos Se transformaram Realmente Aumentou Demais A presença De agudos E Ficou muito cristalino O áudio Né Ficou bem cristalino Mesmo Então É saber equalizar Que a caixa Realmente Ela vai responder bem Responde muito bem A equalização Então Agora falando Do modo movie Né O modo filme Então Eu escutei aqui Trailers De jogos De filmes Né Filme Ouvindo pelo modo movie Não é tão bom Quanto o modo movie Da MTS 2035 Né A MTS 2035 Tem um modo movie Com áudio mais tridimensional Esse aqui Ele é abafado Também no modo movie Né Então é um pouco abafado Você tem que aumentar mais Os agudos Pra poder ficar Mais bacana Mas os graves São espetaculares É uma batida Assim Bem Bem forte Você sente mesmo O grave Aquele grave Presente Né Nas explosões Nas coisas Né Quando Quando explode Uma bomba Né Uma coisa É Filmes Espaciais Né Aqueles filmes Esses filmes que eu adoro Filme do espaço Né De ficção científica Então realmente fica agradável Mas você tem que equalizar também Você tem que dar uma levantadinha Nos agudos Você tem que botar os agudos Mais Mais presentes Assim Pra poder ficar mais agradável Porque No natural É abafado ainda Né Aumenta bastante o grave Mas o agudo Continua Continua Pra trás Então você tem que Dar uma clareada Nos agudos Mas Olha Essas caixas Estão muito bem calibradas Ao contrário da primeira vez Que eu comprei Que eu testei Realmente eu achei mal calibradas Mas agora Muito bem calibradas Agora os alto-falantes Já estão Amaciados Né Já amaciaram Que eu já ouvi muita música Inclusive balanço Aqui Pra ouvir Deep House Né Balanços De todo tipo Né Música eletrônica Que eu gosto demais É muito agradável De ouvir música eletrônica Porque realmente O grave É muito forte Muito presente Né Então meus queridos Eu Dessa vez Eu super recomendo Essas caixas Super recomendo Esses monitores Tomate MTS 2032 Eu vou ver se eu consigo Trazer o 2039 Agora Aqueles Aquelas caixas Transparentes Com LED Vou ver se eu consigo Trazer eles Agora Futuro breve Então meus queridos Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar aquele joinha Pra elevar cada vez Mais esse canal Se não é inscrito Se inscreve Ative o sininho Pra receber as notificações É muito importante A sua inscrição E uma coisa Que eu tenho que falar Pra vocês Hoje Esses monitores Aqui Eles batem De frente Com R2000DB E com S1000MK2 Da Edifier Sim Estão Praticamente No mesmo patamar De qualidade Desses dois Então meus queridos E custando Muito menos Custando quase que Metade do R2000DB E Um terço Do valor Do S1000 Vale muito a pena É só saber equalizar Realmente Eles tem uma sonoridade quente A sonoridade deles É quente Você tem que Equalizar Usar um bom equalizador Como esse meu Aqui Pra ficar legal Aí você vai Você vai ver Que vai se transformar De primeira Você pode achar Assim Muito abafado Não tem nada a ver Com o 2026 Por exemplo Que tem uma sonoridade Mais Mais aberta Tem os agudos Mais presentes Assim Aí você pode achar Esse aqui abafado Como alguns acham Mas a maioria gosta A maioria realmente gosta Dessas caixas A maioria que adquire Mas alguns acham abafado É só equalizar Usa um bom equalizador Que tá resolvido Viu gente Então Paz e luz a todos Beijo Tchau 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 Tchau